Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com. Tudo bom com vocês? Vídeo breve, vídeo curto, vídeo rápido. Bom, por quê? Recebidos do mês, pessoal, tem noção há quanto tempo a gente não recebe alguma coisa por aqui no canal, pessoal? Foi presente, foi. Quem é? A pessoa pediu para que não identificasse o nome dela, mas, bom, veio da China, pacotinho pequeno, tá? E o que é isso aqui? Eu já sei o que é e vou falar para vocês antes de abrir. É um medidor de indutância, capacitância e pode medir via display LCD, tomara que faça. Capacitor eletrolítico, capacitor de poliéster e capacitor cerâmico, pessoal. É um medidor do It Yourself, tá todo desmontado pelo que eu acho. Que a gente, depois de montar, pode medir tanto capacitor quanto indutor, ou seja, um circuito do It Yourself LC, né? É, L de indutor e C de capacitor, onde obtém uma maior precisão, pessoal. Ah, mas, Rodrigo, eu tenho um multímetro que vai fazer isso aí, César. A gente sabe muito bem que o multímetro, inclusive o Fluke, o Minipa que eu tenho por aqui, ele não chega a conseguir medir na faixa de picofarad, entende? Ah, Rodrigo, esse aqui consegue? Eu ouvi rumores que sim. Então, a gente precisa saber o quê? Montando se vai ser possível ou não. Sendo assim, vou abrir aqui agora na frente de vocês, ó. Mara que eu não tenha destruído aí o circuito. Ó. Tô abrindo aqui, a diretora tá pegando. Ó. Vejam. Peças. Aqui é o quê? Só papel. Vamos lá. Abrir aqui. Pessoal, ó. Vejam vocês. Tá aqui, ó. Uma placa. Dá pra ver. E vários componentes. Se eu abrir aqui, no ar, vai ficar difícil, né? Mas vamos tentar mostrar. Ó. Vejam vocês. Já caiu uma coisa aqui. Ó. Um push button. Caiu. Mas eu quero pegar a placa. Tem que soldar bastante coisa. Vejam vocês. Ó a placa. E um monte de componente aqui, pessoal. Inclusive, ó. Será que veio display LCD? Tá aqui, ó. Display LCD. Ou seja, tem que soldar esse cara aqui. Um monte de coisa que tem que soldar. Tá? É microcontrolado, ó. AT-Mega... AT-Mega 8. Bom. Um medidor de capacitância e indutância. Do it yourself. Bom. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. E... Rodrigo, porra, cara. Mas tu não vai montar isso? Pessoal, são 4 horas da matina. E agora, a diretora aí tá já, ó, cansadona. E eu também, pra poder soldar isso aqui, pra ficar legal pra vocês. Então, próximo vídeo, não talvez mostre soldando. Porque soldar, vocês viram a placa. Mas isso aqui é em funcionamento. Beleza? Vídeo curto, vídeo breve. Compartilha esse vídeo. Deixa a tua dica. Deixa teu comentário. Deixa teu like. E... Se inscreve no canal. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Pessoal, e é o seguinte, ó. Voltando aqui, antes de terminar o vídeo. Já que eu falei que vou gravar o vídeo com o aparelhinho montado. Deixa a dúvida de vocês aqui no comentário, aqui embaixo, ó. HTTPS, youtube.com, barrilhão e para todos. Deixa o comentário aqui. Perguntando o que eu achei do aparelho. O que vocês querem saber do aparelho. As dúvidas que vocês têm. Assim sendo, eu ainda vou conhecer o aparelho. Foi um presente. E se eu responder a mim mesmo essas dúvidas, eu vou responder para vocês. Não tenham dúvidas disso. Então, vamos em frente. E tem dúvida? Tem comentário? Já conhece o aparelho? Comenta aqui embaixo. Bora lá.